Música Minha fala agora vai vender, vender no sentido sem dinheiro, mas vender é a ideia de vocês comprarem, visitarem o museu e se relacionarem conosco, de duas maneiras. Como esse acervo do museu pode apoiar a leitura, a apropriação do livro, o conhecimento. Então, primeiro, o acervo. E a segunda parte é como a nossa metodologia, que a gente chama de tecnologia social de memória, também pode apoiar a que vocês possam fazer da biblioteca um ponto centro difusor de novos conhecimentos. E a segunda parte é como a nossa metodologia. E aí